Dance, 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 dance Na noite Sai o som lá da favela, se espalhou pelo país Relaxando o som do funk, com o campeiro do Brasil Mãe de quente, sanguana, fervente de paixão Me apressando tão sacana, na zoeira o coração Suza zoeira, suza zoeira no berimbau 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 Sabe o som lá da favela, se espalhou pelo país Relaxando o som do funk, com o campeiro do Brasil Mãe de quente, sanguana, fervente de paixão Me apressando tão sacana, na zoeira o coração Mãe de quente, sanguana, fervente de paixão Mãe de quente, sanguana, fervente de paixão Suza zoeira, suza zoeira no berimbau Mãe de quente, sanguana, fervente de paixão Mãe de quente, sanguana, fervente de paixão Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri